Uma barra com pistola e para o Babalu também, um amor de pessoa que mora aqui dentro do meu coração, um amigo verdadeiro. Um abraço. Um abraço. Um abraço, segurizado. Deus abençoe a todos. Você que está assistindo e que Deus abençoe e proteja. Positivo? Estamos aí no carregamento. Graças ao bom Deus, hoje o tempo melhorou. Como vocês podem ver, solzinho. Desde a par da manhã. O sol já está estralando aí na roça. Solzinho está no tipo. E nós estamos aí, olha o cotonete, como é que está já. Já está com três carretadas ali. Deus quiser aí, daqui a pouco estamos carregadinhos. Fazendo um cupimzinho ali para ajeitar bem a carga. Para dar uns 20 arroba no lombo do baita. Já vá no cantinho do vídeo do lado esquerdo e deixe o joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E vamos compartilhar aí, galera. Dê uma força para mim e para nós ir crescendo com o canal aí. Tá bom? Quero mandar um abração para o Luiz. Lá da Only Car. Luizão comeu o motor da motinha, né Luizão? Eita, cupim de ferro. Um abraço para o Aldo. O Aldo velho. O Aldo velho de guerra. E o Leandro. Tá bom, gurizada? Eu sei que vocês assistem. Fica de folia no grupo do futebol lá, né? Um abração para vocês, gurizada. Tá bom? Tamo junto. É nóis. Acabamos de almoçar. Uma armitinha ali que o Zé trouxe para nós. Agradecer ao Zé. Valeu, Zé. Obrigado mesmo. Está aí o carro. Carcou a frente do bicho. Mas contigo fica bonito com a frentinha baixa, né? Nem precisa pôr bigodinha ali no caso. Também você pôr não anda, né? Bigodinha larga, pega no chão, ali nas estradas, assim, principalmente. Aqui tem o talo no meio, né? O Mercedes já está na... Já está na bota, hein? Esse aí é o motor do 112, gurizada. Bastante gente faz isso. O 32, o 33, o 34, né? Ele tem uma mania, não sei o que que... Por que que acontece? Esse caminhão dá um problema no motor sempre, né? Aí quando dá problema, os caras arrancam o original e botam do Scania, que diz que dá bem certinho. Uns colocam do 35, né? Mas com o 35 fica um pouquinho, acho que mais caro. Mas a maioria do pessoal coloca do 112. Dizem ele que fica bem bom. Fica bom de economia e com força também, né? Está aí o bichão. E nós estamos no aguardo, hein? Pararam para almoçar, agora o rapaz já veio, descarregou uma. Com certeza a máquina já deve estar colhendo ali na baixada. Porque o primeiro vídeo eu fiz ali, ó. Outro lado ali, quem assistiu lembra. Olha aquela plaquinha laranja lá, mais ou menos. Lá não está meu dedo, ó. Está a plaquinha laranja ali, lembra? Nós paremos ali. Aí nós vamos para o lado de trás agora, hein? Tirar esse pedaço e vamos para o outro lado. Bacana, gurizada? Estamos aí. Na luta e na peleia. Positivo? Aí, gurizada, ó. Completei uma carga, graças a Deus. Olha o Fabião, hein? O problema que vinha aqui, deu problema na outra máquina lá. Aí viemos aí para completar a carga, só faltava uma maquinada. Já estava colhendo lá em cima, lá. Deu boa. Vamos para o descarrego agora. Deu um acidente, hein, gurizada? A Piazara tirou foto, hein? Estão pegando a caminhonzeira e aproveitando a gurizada. Estava ali em cima, eles vieram trocar uma ideia. Um tempinho bom, né? Tirar as fotos. É do valor. Estou com câmeras, bicho velho, ó. Apenas se der um acidente, é lá perto da Volvo. Lá daqui, lá na Volvo, vai dar... Acho que uns 3, 4 quilômetros. A fila aí, tá bom? Mas tá bom, né? Estamos carregados, estamos... Só hoje já aeroprando, tentar descarregar hoje. Acho que já não dá mais. Porque agora já é... 5 horas da tarde, né? Vamos pousar lá na cooperativa, hein? A Piazara tirando a foto, ó. Chegamos na frisa, hein? Em Ponta Grossa, aí, gurizada, ó. Filinha já. Primeira carga não tinha fila. Isso aí já começou uma filinha agora. Normalmente a gente chega e já entra direto na guarita ali, né? Ali pra dentro deve estar cheio de caminhão já grato, pra vocês verem. Ó, já começou uma filinha. A tendência agora é só ir aumentando, né? É cedinho aí, ó. 6 e... 7 e 20. Já começaram a chamar a caminhãozada. Vamos pesar na balança, hein? Tirar uma amostra e entrar pro descarregamento, aí. Bastante caminhão amanheceu hoje. Mas é bom quando chama cedo, se fica meio da vez cedo, que já descarrega mais rápido um pouco, né? Mas já volta pra roça. Em busca de outro carregamento, aí. Minha senha é a 126, ó. Já estamos pra fazer descarga, ó. Na moega, já vou gravar pra vocês verem. O risado do céu, pesei ali o caminhão, é praticamente a primeira carga, né? A carga passada não deu pra encher o caminhão. Daí eu enchi, né? Tipo, tendo um pouquinho pra cima dos arcos ali, que é o normal que a gente costuma. Vamos ver ali no final da nota agora, mas penso no peso que deu. Vamos encostar ali, nós já conversamos, hein? Ó o problema de baixar o cargo ali, ó. Ó como é que fica o protetor de cárter lá, ó. A chapa do protetor, né? Do cárter não, do radiador, ó. Muito pertinho. É isso que é o único problema do cargo, né? Bastante gente, ah, por que que não baixou a frente ainda? Por que que não baixa? Mas é que não é só baixar, né? Tem que ver pra você poder trabalhar também. Tá erguendo, bichão. No vídeo passado, bastante gente falou, ó. Grave erguendo, grave erguendo. Então tá indo no tombador, ó. Aí é da boa. O operador tá ali. Se Deus quiser, daqui a pouquinho já estamos vazios. Tchau. Já tá vazio, baita. Descarreguei, meu galera. Já deu certo aí, tá bom? Tamo aqui no posto, pá. Subiu o vídeo pra vocês roubar um wi-fi ali, porque internet do celular não ajuda. Não vai o vídeo no YouTube, né? Aí eu tinha falado pra vocês que tava pesado. Tinha sentido que tava pesado o caminhão. Então aqui, ó. Vou mostrar pra vocês quanto que deu de peso. Primeira, praticamente a primeira viagem do Caxote, né? Aquele dia eu carreguei a primeira carga, daí não deu bem o peso. Nem gravei pra vocês verem. Mas agora eu consegui carregar um pouco melhor. A Caxote também tá mais seca. Então, ó. O peso bruto do caminhão deu R$ 32,760. A tara dele, com o tanque cheio, com o granelheiro, deu média de R$ 10,60. E peso líquido deu R$ 22,760. Então eu achei que deu um pezinho bom. R$ 22,760 é um peso bom. Porque o granelheiro tomou um pouco da... Sem o granelheiro, aquele dia, tem os vídeos, dava R$ 8,900. R$ 8,700. Depende do tanque. Então você vê que o granelheiro é um pouquinho pesado e toma um pouquinho da tara do caminhão. Mas R$ 22,760 eu achei que é um peso bom. Cabia mais um pouquinho. Eu acho que arredondaria os R$ 23,00. De soja, né? Então no milho, se encher do jeito que eu enchi, vai dar uns R$ 24,000, R$ 25,000 quilos. Porque o milho automaticamente é mais pesado, né? Mas eu acho que eu não vou andar com esse peso que ajudia muito no caminhão. Eu queria carregar só pra ver quanto que daria no caixote, né? O soja é o material mais leve. Então eu fiquei bem feliz que se o soja coube R$ 22,760 de peso, o milho R$ 23,00, R$ 24,00 vai caber forgado, né? Que é mais pesado. Mas é óbvio que eu não vou andar com esse peso. Tá bom, gurizada? Um forte abraço. Deus abençoe a todos. E pedindo pra vocês aí, vamos dar uma força pro Alisson, quem puder. Vou deixar no final do vídeo aí a conta dele. Quem não assistiu o vídeo passado meu, é um rapaz que fez uma cirurgia. É um rapaz da minha cidade lá. Cara sangue bom. E ele tá precisando de ajuda nossa. Então quem puder colaborar com um pouquinho, ficamos agradecidos. Tá bom? Deus abençoe a todos. Um forte abraço e tudo é bom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.